Homens que são condenados pela justiça por agredir mulheres podem passar por penas alternativas. Sabe que já tem vários deles em sala de aula para aprender o que é o respeito pela mulher? Este homem agrediu a filha de 16 anos e foi denunciado. Hoje participa das reuniões. A gente debate assuntos, a gente conhece direitos, o que pode e o que não pode. São várias atividades. Nesta, por exemplo, eles encontram nas revistas recortes que lembram as mulheres na sociedade. O projeto existe há dois anos. Durante esse período, cerca de 100 homens foram atendidos pelo patronato. Não há registro de reincidência, ou seja, de homens que passaram pelo curso e voltaram a abater nas companheiras. Ao fim dos encontros, a equipe pedagógica manda um relatório para o juiz sobre o desempenho do participante. Somente depois disso, ele pode ser inocentado pela justiça. A gente trabalha justamente isso, de que não é normal, que isso é violência. A partir do momento que eu impeço a minha mulher de sair na rua, ou que ela não pode ter direito às coisas dela, é uma violência. E eles compreendem isso e no final a gente tem esse relato.